Ó pessoal, agora que eu não jogo mais futsal, passou um ciclone aqui em Parabéns do Paraná, voa tudo as telhas no lugar, não close up mãe, close up, olha, já tinha mais de 60 anos em ginásia e ainda me pega um ciclone, isso daí é uma barbaridade. Ó pessoal, não basta o ginásio, aí ó, complexo voa tudo, os toudos voaram, as telhas voaram, tudo pessoal, olha os terninhos pessoal, todos caídos no chão. Ó pessoal, não basta o campinho, o ginásio, o complexo, ó, na escola pessoal também, deu uma barbaridade. Ó, caiu tudo, o terninho da escola. Tudo pessoal, no ciclone, ciclone derrubou tudo pessoal. Ó pessoal, como a Bahia de Guaratuba tá agitando. Já fundou até um barco. Olha pessoal, o barco aqui da Bahia de Guaratuba, tudo afundando. Já a Praia de Guaratuba está mansa, 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 mansa. Lua comum. Enquanto Baja-Mora Oi, ei o que- Olha-onsei. O que você vai ver car, tranquilo. COLOS.